Sombras, caminhos desertos Desenho nossa canção E se tenho você sempre perto, desperto E é certo florir no deserto vão Convivemos juntos, sozinhos Até parecem irmãos Mas o ódio e o amor são vizinhos na dor Assim como o espinho e a flor estão Não se despreza um amor Não, é perigoso falar Dormindo o desprezo está preso Falando ele pode acordar Não, se revela as cores Barco sem leme no mar Como a vida e os amores O vento é que indica o lugar Convivem juntos, sozinhos Até parecem irmãos Mas o ódio e o amor são vizinhos da dor Assim como o espinho e a flor estão Não, se revela as cores Se despreza um amor Se despreza um amor, não É perigoso falar Dormindo o desprezo está preso Falando ele pode acordar Falando ele pode acordar Não, se revela as cores Não, se revela as cores Falando ele pode acordar Falando ele pode acordar Não, se revela as cores Falando ele pode acordar Não, se revela as cores Mas o ódio e o amor são vizinhos na dor Assim como o espinho e a flor estão Assim como o espinho e a flor estão